Fala pessoal do YouTube, sejam bem vindos ao canal, eu sou Marcelo e no vídeo de hoje Agora tá organizadinho, agora deixei construir tudo, tá tudo construído, tá tudo limpinho, limpei a base Mandei tudo aqui pra dentro, desabilitei até aqui os dreco aqui um pouquinho pra ela ficar livre, pra ajudar na limpeza Durante esse tempo, que foi um pouco mais de 50 ciclos, foi mais que o suficiente, na verdade acho que em 30 ciclos teria resolvido tudo Mas eu aproveitei esse meio tempo pra quê? Pra fazer algumas coisas que iriam me tomar muito tempo de episódio E sem necessidade, porque vocês sabem que eu não gosto de ficar mexendo na base sem estar gravando Então eu vou mostrar pra vocês todas as alterações que eu fiz, beleza? Beleza? Ó, a primeira foi esse tubo aqui, tá? Eu passei um tubo aqui por dentro aqui, por dentro do hidrogênio, tá? Coloquei aqui uma estação de lançamento pra se caso eu precisar mexer alguma coisa aqui na parte de dentro, eu não precisar abrir mais isso aqui Tá? É... finalizei essa parte aqui de baixo, tá vendo a pressão tá empurrando aqui pra baixo aqui os gases Quando finalizar isso aqui, eu tranco essas portas, beleza? Aí o tubo continua aqui pra parte de baixo e vem pra cá, pra parte das refinarias Tranquilo? Aqui tá a nossa produção de aço aí a todo vapor E ainda desce mais um pouco aqui Tá? Aonde eu coloquei outra estação de lançamento E aqui eu dei uma escavada atrás de... de fóssil Tá? Tinha bastante fóssil aqui nesse pedaço, ainda tem até um pouquinho... ó, tá vendo? Ó, 700kg, 660kg, tinha muito... tinha um veio de fóssil gigante aqui, ainda tem bastante aqui, ó Só que esses aqui são um pouco mais... um pouco mais humilde, ó 649kg, 313kg, esses aqui são normalzinhos Mas aqui tinha bastante É... deixa eu ver o que mais Aí eu abri aqui essa parte aqui de baixo, né? Acho que esse aqui já tava aberto já, né? A parte do petróleo E aí eu comecei a juntar todas as... as... as jazidas de petróleo aqui, né? As... é... que tavam aqui Eu comecei a escavar pra juntar tudo aqui num lugar só Olha lá, tô escavando fóssil ainda, que eu tinha colocado pra escavar, ó Tô juntando aqui, eu ainda... dá pra juntar essa aqui também, dá pra mandar pra lá É só eu escavar essa parte aqui de cima aqui e colocar uma escava... mas por enquanto não precisa Tem bastante petróleo ainda ali É... aqui eu não mexi nada, eles só terminaram de construir aqui as placas condutivas, né? O limo aqui tá a 65 graus E... esse aqui tá a 74 Mas eu tive uma ideia melhor, talvez Pra... aquecer esse material Acho que se eu levar pro espaço o limo Acho que é bem mais fácil de aquecer ele lá Do que utilizando ali o vulcão É... que mais? Vamos ver... aqui eu não mexi nada Aqui acabou a água aqui, né? Que tava resfriando lá Caiu mais água lá na outra ponta lá Mas a água não tá tão fria quanto tava antes Ela tá a 5 graus agora Tá? A temperatura da base melhorou muito Melhorou muito, vou dar um zoom out aqui, ó É... me falaram que eu tinha colocado o cano errado aqui, né? Mas no final das contas foi até bom Foi até bom ter colocado o cano errado aqui E aí essa temperatura começou a se espalhar aqui pela parte do meio da base Foi até bacana isso aqui É... a nossa fumarola aqui foi reativada Né? A fumarola de dióxido de carbono foi reativada Por isso tá concentrado esse dióxido de carbono aqui E eu tô deixando concentrar ele de proposta Porque eu tive uma ideia É... pra gente fazer um... Um resfriamento de água aí bem legal Tá? Utilizando a água poluída quente que a gente tem aqui E como a gente tem energia sobrando Aí vamos fazer isso aí Tá? Mas não nesse episódio aqui Nesse episódio eu quero continuar lá em cima com a parte do observatório É... Tem mais um bioma frio aqui embaixo Aqui O ideal seria eu ir lá pra ir Porque eu acho que é nosso último bioma frio, né? Deixa eu dar um zoom out aqui É... É... eu tenho uma planta do frio aqui em cima É... aqui não tem espaço pra ter mais um bioma gelado não Seria aqui o nosso último lugar aqui pra encontrar plantas do frio E... e também na exploração pelo foguete, né? Mas não vou fazer isso também aqui, tá? A ideia aqui é... E os quartos estão prontos Bom... a parte dos quartos tá tudo certo aqui Tá tudo no esqueminha É só agora eu... é... Passar pro nome de alguém, né? Os quartos por enquanto não tem ninguém dormindo ainda nas camas É... Ainda falta um duplicante pra gente completar 16 Vamos ver o que que tem aqui de bom 5 de pecuária 3 de pecuária Não... não quero platulenta A base tá muito bem obrigado de só com o oxigênio É... não, nenhum desses me interessa rejeitar todos vamos ver aqui eu não vou fazer isso aqui agora dar os quartos para eles porque você não vai perder muito tempo do episódio eu quero focar agora aqui em cima e durante esse tempo, durante esses pouco mais de 50 ciclos aí, a gente produziu quase 15 toneladas de aço, atualmente estamos aí com 14 1800 toneladas de aço 14.800 quilos de aço e eu mandei já trazer para cá já está aqui, 14,7 tem mais 100 quilos chegando aqui já já por que? para a gente começar a fechar isso aqui eu não gostei dessa altura aqui, eu vou levantar mais vou levantar mais aqui o nosso espaço aqui, está vendo que já está começando a adentrar aqui deixa eu escavar aqui o vácuo está começando a levar embora já que o nosso oxigênio então chegou a hora de a gente começar a adentrar de vez no espaço agora porque agora temos aço para dar e vender a escada aqui pode ser de qualquer coisa eu vou colocar aqui olha o tanto de terra que tem aqui que foi aquecida isso aqui é tudo terra que foi aquecida pelos meteoros aqui também tem mais tem mais um pouquinho aqui de terra aqui também tem mais um pouco está vendo? é o aquecimento do limo ou da água então é bem mais fácil eu trazer para cá o limo e aquecer ele no espaço do que eu querer usar lá os meios da base liberou também esse termonulificador esse aqui eu vou usar ele com certeza para resfriar a base mas não vou mexer com isso nesse episódio e vamos adentrar ao espaço que demorou já ah tá eu notei que aqui nas prioridades na parte aqui das opções eu ativei a prioridade de proximidade parece que agora está funcionando parece que agora eles mexeram nisso aí mas eu não vi nada nos patch notes vamos subir aqui com uma escada direto que escada? pode ser rocha ígne aqui? aqui pode ser rocha ígne porque vamos subir um escadão aqui eu acho que essa altura aqui eu acho que está boa agora eles vêm construir mesmo porque agora tem não tem mais nada para ser feito praticamente na base vamos ver chegou aqui meu aço eles ainda estão produzindo aço porque ah tá lá na parte do aço deixa eu voltar lá só para mostrar é shift 1 aqui eu construí esculturas aqui porque é uma parte que os duplicantes estão ficando bastante então eu não queria que eles ficassem com um debuff de decoração por isso que eu separei assim com vários transformadores pode ver que eles não vêm aqui os duplicantes não vêm aqui só vem aqui o engenheiro para fazer a atualização e só beleza? e construir mais dois granuladores de rocha porque eu estava pegando muito muito fóssil e não estava dando tempo de de triturar tudo aí agora está tranquilo como eu parei de escavar fóssil eu estava escavando o último ainda tem mais um pouquinho para escavar aqui vamos voltar lá em cima no espaço era só isso mesmo foi tudo isso que eu construí e aqui vamos fazer a nossa primeira barreira de proteção agora tem aço agora está de boa ela vai ficar mais ou menos nessa altura aqui nessa altura aqui aqui vamos gastar aqui até 10 toneladas aí isso aqui já protege não é isso por enquanto eu vou fechar porque eu vou mexer de lugar aqui o nosso observatório eu vou mudar ele de lugar já já vocês vão entender porquê o que mais? deixa eu ver aqui eles vão construir aqui na parte de baixo eu preciso de blocos de absalito aqui eu preciso de blocos de absalito porque o bloco reforçado não é não é isolante prioridade 9 prioridade 9 isso aqui também porque depois que eu fechar aqui aí eu vou mexer aqui na parte das comportas que eu quero fazer um esqueminha aqui que eu estava pensando para fazer nosso observatório vamos construir ele e aqui eles vão esperar alguém escavar as prioridades aqui está tudo do mesmo jeito não mexi em nada quem era para fazer a parte aqui de operar continua operar no máximo aqui que são meus melhores duplicantes de operação beleza as profissões praticamente todo mundo já completou o Engenheiro Exo traz só falta o J. Pedro e a Ana como eu estou gravando esse episódio aqui antes de sair o episódio que a Ana entrou ainda não dá para saber quem vai ser mas quando a gente denominar aí quem vai ser e o próximo duplicante também que vai ser o último a Camila Dias passei para cá então agora eu só estou rotacionando só as profissões tudo certo aqui agora é só deixar eles construírem ali aquela parte de cima então eu estava pensando em fazer o foguete aqui mas eu mudei de ideia eu não vou fazer mais aqui não eu não vou fazer mais aqui porque vai dividir aqui os meus espaços aqui dos termos no liquidificador e eu não quero isso não aqui o que eu vou fazer eu vou subir a escada e vou fechar só para parar de cair meteoro aqui dentro uma bela de uma escada a escada não precisa ser consertada se bater um meteoro aqui a escada não precisa ser consertada até é melhor você desabilitar o reparo dela ou colocar em um a prioridade a sub prioridade no caso eu vou fechar ali eu vou fazer aqui está muito bom para fazer essa parte que é a parte do foguete eu já denominei até aqui um certo um piso aqui entendeu aí essa fumarola aqui a gente vai começar a pegar o gás dela logo logo para mandar lá para o sistema porque isso aqui é a energia perdida um tempão já que ela está aí ela está dormente ainda preciso analisar ela só que para abrir esse espaço aqui primeiro eu vou fazer o sistema de portas e eu provavelmente vou fazer a parte do foguete aqui aproveitar que já foi aberto boa parte aqui e agora agora o nosso objetivo é mexer nessa parte aqui aí eu vou colocar o foguete mais ou menos aqui nessa área aqui mais ou menos nessa área que eu vou utilizar então eu vou derrubar tudo isso aqui essa área que eu vou derrubar inteira para a gente começar a mexer com a parte do foguete mas para eu fazer isso eu preciso fechar com blocos de blocos reforçados para eu poder mexer na parte de baixo porque se eu tentar mexer na parte de baixo com o meteoro caindo vocês já viram que não dá certo ok estão construindo ali aqui eles já vão subir aqui está sendo mais rápido olha tem um tem uma fumarola aqui nossa e eu penando por causa de água porque a água eu só tenho duas fontes de água então tinha mais uma no espaço olha que sacanagem o jogo também esse aqui vai vir até qual que é a altura que eu deixei aqui cadê aqui vou puxar aqui para ver onde que é tá tem que subir mais um pouco ainda subir isso aqui mais um pouquinho escadinha aqui olha o meteoro olha lá vai caindo ferro lá embaixo já parei de produzir ferro faz tempo tá não tô mais produzindo ferro tô com 25 toneladas de ferro boa parte desse ferro tá no espaço olha lá boa parte desse ferro tá lá no espaço olha aí tá tudo espalhado lá em cima tá porque eu não produzi muito ferro não olha aqui aí você coloca prioridade 1 para não ficar consertando as escadas deixa a escada quebrada que eles conseguem subir com a escada quebrada não tem problema eita esse meteoro pegou bonito machucou experimentos leves nossa perdeu 20 de vida que perigo e vamos fechar aqui como você viu como precisa de aço né fechar vamos fechar aí pra quem ficou bravo porque eu iniciei outra série por causa do do update e tal pronto já chegamos no mesmo lugar onde estávamos lá a diferença que agora temos muito o que você está fazendo aí meu filho o que você está escavando isso aí temos muito aço agora e aço fabricado aço fabricado na raça vamos ver vamos ver aqui estamos no ciclo 372 tá se fosse ser levado aí pro pra eu tenho que pegar essa planta do pelo ela está me incomodando ali se fosse ser levado aí pra pras bases olha que putz vai dar certinho a altura então que eu coloquei os blocos é isso mesmo vamos constrói constrói pra já ficar protegida aí meu povo demora hein pra construir caramba tudo certo aqui que altura que ficou aqui deixa eu ver nessa linha aqui vamos puxar pegar hum vai pegar um pouquinho abaixo pegar um pouquinho abaixo já está toda detonada a base aqui do eu preciso fechar aqui também com aço né pegou aqui foi isso e agora eu perdi a direção deixa eu ver se é isso mesmo não é um bloco pra cima tá a gente tem que fechar isso aqui não pode ficar deixando nessa reta aqui vamos primeiro focar na parte é aqui primeiro focar aqui aonde tá caindo os meteoros por enquanto por aqui pelo neutrônio eles não passam o neutrônio é indestrutível guardar algumas toneladas aí pra escada escada e bloco de absalito aí garotos e saca prioridade beleza aí que bonito que bonito dá até gosto mais bloco reforçado aqui estamos vencendo o espaço é eu não sei o quanto os blocos eu nunca fiz teste pra saber o quanto os blocos reforçados são resistentes mas se eu não me engano eles não quebram tá eles não quebram com o impacto do meteoro eles não quebram tenho quase certeza construindo aqui tá ok assim que eles fechar essa parte aqui aí eu vou mexer aqui eu tô tô querendo mexer nessa parte aqui ó vamos ver passou um ó Brasília aqui dentro aqui vamos fechar aqui beleza enquanto eles vão construindo aqui deixa eu voltar lá embaixo ó a temperatura da água aqui ó de produzir o aço tá a mesma água que tá sendo usada aqui tá caindo aqui aí você fala Marcelo por que você não utilizou o mesmo cano de saída pra entrar um no outro entrar um no outro porque não ia aquecer muito rápido ia aquecer muito rápido é melhor eu usar um grande espaço onde tem muito líquido e ir deixando aquecendo aos poucos tá do que eu fazer isso de uma vez o ideal mesmo é utilizar o óleo né o petróleo bruto pra fazer isso porque aí a temperatura de aquecimento dele é mais alta e ele chega um ponto que ele acaba virando petróleo tá quando ele aquece a 400 graus ele acaba virando petróleo só tem que tomar cuidado porque se ele aquecer se o petróleo aquecer não lembra a temperatura agora 480 petróleo 538 se o petróleo chegar a 538 539 né se ele chegar a 539 graus ele ele evapora para gás natural e aí não vale a pena tá essa conversão aí não vale a pena não essa conversão aquecendo não vale a pena agora se for para transformar o petróleo direto em gás natural jogando na lava aí é outros 500 mas no caso eu não estou precisando já tem 281 kg de água aqui eu estou com medo dos meus geradores começarem a a ficar submerso tô deixando acumular de ácido de carbono aqui embaixo a fumarola continua soltando um pouquinho ela solta vou fazer o seguinte eu vou abrir um esgotinho aqui deixar essa água cair aqui para dentro depois eu vou usar ela pode ficar tranquilo que aqui nada se perde os duplicantes agora é só alegria eles conseguem pegar o aço aqui produzido aqui e levar num passo de mágica para cá rapidinho eles trazem para cá reconstruindo vamos ver como é que está os sinais vitais dos nossos duplicantes todo mundo com a saúde sem só a Ana que tomou uma paulada do cometa mas pegou na cabeça dela a Camila Dias finalizou aqui a Suelen finalizou aqui então a partir de agora eu vou começar a colocar eles todos como pesquisadores então vai ser a Suelen e a Camila Camila Dias está para aumentar o aprendizado delas Camila Dias aqui e todos os outros eu vou fazer isso também só quem não precisa disso é o Gabriel Balardinho que Gabriel Balardinho é um monstro se eu não me engano ele é o meu melhor duplicante ele tem status muito bom os status dele se eu não me engano ele é o que tem mais agilidade ele é fora de série Gabriel Balardinho atributos ele tem 22 de Atlético eu acho que ele está com menos 2 ele está com menos 2 que ele comeu churrasco e menos 6 porque ele está com o traje ah não desculpa o traje ele já tem engenheira de sua traje então ele está zerado ele está com menos 2 então ele tem 22 de agilidade ele tem 22 de agilidade tem 11 de construção tem 19 de aprendizado muita coisa e eles vão construindo ali aqui já começou a fechar o que eu vou fazer aqui primeiramente eu vou cancelar essas escadas não preciso mais dela vou começar a abrir esse regolito aqui porque aí conforme eu for abrindo aqui ele vai descendo e eles continuam cavando que aí a gente vai mexer nessa parte aqui do quem dormiu aqui quem é Ana Beatriz Ana Beatriz falou o que é o quarto número 6 eu só não sei como é que eu vou determinar qual que é o quarto número 6 mas ela falou o que é o quarto número 6 nossa terra está em 53 toneladas ainda vai ser bem tranquilo a gente recuperar essa terra olha lá o bloco ele vai aquecer muito e toda essa área aqui de espaço eu vou construir parede de fundo para acabar com o efeito aqui do do vácuo beleza então provavelmente aqui vai ser nossa área de escape do foguete então aqui provavelmente eu vou fazer a psalito aqui eu vou fechar com a psalito essa parte aqui e essa parte de cima aqui eu só vou mexer depois que tiver tudo pronto aí eu faço a parte das escotilhas acho que essa altura aqui está boa para o foguete essa altura aqui está boa mas primeiro a gente tem que pesquisar ainda para pesquisar eu preciso finalizar essa parte aqui estou construindo aqui ah é eu falei que ia ir lá embaixo na parte daqui eles construíram aqui agora construíram o ralinho aqui agora essa água vai começar a descer eu vou descer aqui só que para descer aqui eu preciso de uma porta eu não quero que esse dióxido de carbono desça vou colocar a porta aqui eu não vou pôr prioridade não vou aumentar a prioridade só vou deixar para fazer eu tenho 26 toneladas de ferro estou usando ferro já para fazer isso aqui nem estou usando mais cobre o ferro depois que chega no espaço é quase que infinito e aqui nós vamos descer assim para descobrir o que tem no restante do mapa será que tem mais uma mais alguma estrutura a gente achou mais um mais uma uma roda de vapor frio lá em cima está vendo isso aqui a água está aquecendo está a 100 graus já aqui a água deve ter até um pouco de terra aqui dentro porque a água vai aquecendo deve ter terra aqui se procurar vai achar aqui tem terra já está vendo de aquecimento então é bem é bem fácil você continuar pegando terra no late game aqui é fósforo tem 5 kg de fósforo aqui mais um pouquinho aqui vamos ver como é que está a situação aí estão fechando aí chegou no canto do mapa aqui e um bloquinho de absalito tem que tomar cuidado está com a queimadura solar olha o ferro aqui é muito ferro 45 kg nesse bloquinho aqui nesse bloquinho aqui 10 kg aqui mais 5 kg fora um monte de ferro que está preso aqui dentro deixa eu ver e lá do outro lado como é que está olha que beleza vocês resolveram construir pela parte de cima são ninjas vou pegar a queimadura né tem que tomar muito cuidado nesse pasta capsalito e aqui até aqui tá bom é aqueles dois de altura eles conseguem entrar aqui tinha uma porta nessa porta quebra agora caramba os meteoros quebraram a porta por enquanto até aqui nossa onde foi parar meu aço o aço tão difícil de fazer tá vendo a temperatura a temperatura que fica isso aqui ela é praticamente a temperatura suficiente para transformar o limo em vai ficar um meteorizinho bem pequenininho aqui praticamente a temperatura que precisa para transformar o limo em terra então é muito mais fácil você trazer eita mas caiu na cabeça do Gabriel quanto ele tomou de dano nessa brincadeira tomou 15 de dano mas não pegou ferimentos moderados não então não está diminuindo nada a agilidade dele falar nisso quem tinha tomado dano aqui é a Ana eu preciso colocar ela para deitar na cama que ela perdeu se você voltar para a impressora é só apertar a tecla H a Ana tem que descansar um pouquinho a Ana sem ser a Ana eita tudo certo tem alguma coisa errada nessa altura errei 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 feio era aqui eu fiz aqui deixa assim mesmo tudo certo eu vou esperar terminar de fechar aqui eu não preciso nem esperar terminar de fechar eu posso já começar a fazer o que eu queria fazer aqui vou limpar isso aqui porque aqui já não cai mais meteoro deixa eu ver tá aí beleza tá limpado aqui bom que o regolito é areia então é bem macio para escavar dois maciez uma rocha máfica aqui no meio o o ferro só subindo 27 toneladas agora de ferro como é que está nossa agenda de trabalho mesmo o próximo duplicante tem que ser no turno dos corujas da noite para ficar legalzinho falando isso chegou um duplicante vamos ver 3 de atlético não 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 e não é complicado pegar 16 duplicantes é complicado abri a ala médica esqueci de fechar porque tinha itens aqui para pegar no chão tá vendo eu desabilitei faz 50 ciclos que eu desabilitei aqui a a estação pet aqui para liberar quem cuidava aqui da parte da pecuária olha o tanto de drape que ainda tem e as escamas continuam crescendo eles podem ficar até soturno porque eles não estão recebendo o carinho né tá mas as escamas continuam crescendo olha lá 33% por ciclo tá então se ele ficar ali em cima ali cada 3 ciclos ele já pode tosar o plástico dele tá então não precisa dele ficar sendo escovado 100% do tempo não ó isso aqui é fácil explicar tá o que que tá acontecendo a água que tá vindo desse cano aqui ela tá a 5 graus e aqui o nosso gás que vem daqui ó já passou por tudo aqui ele tá vindo a menos menos 75 quando ele chega nessa parte que os dois tipos de cano são o radiador ele tá transferindo o frio do do hidrogênio pra água que tá dentro do cano também então está fazendo com que cadê está fazendo com que resfrie a água aqui dentro aqui dos canos fica essa troca de temperatura ó tá vendo por exemplo aqui ó a água tá subindo a menos 2 ó tá vendo a água daqui tá subindo a menos 2 porém ela tá entrando aqui a 5 então o que tá diminuindo a temperatura dessa água que vem lá de baixo que já deve tá acabando é o cano radiador que é o tubo radiador de hidrogênio ó lá tá vendo continua acontecendo eu tô deixando assim porque não tem problema tá eu tô com excesso de comida tá tranquilo tá e aí dá uma resfriada no nosso oxigênio aqui é isso aí é esse sistema que eu fiz sem querer acabei fazendo sem querer essa parte de resfriar ali a água que tá mantendo essa temperatura aqui ó na produção de oxigênio e isso aí tá sendo transferido pro resto da base lembra que a parte do chuveiro aqui dos banheiros é tudo bem quente falando isso já já eu vou ter que destruir isso aqui né o sistema de encanamento ficou bem bonito olha aí da parte dos tá tudo já com água já já tá tudo certinho tá é só começar a usar agora não vou liberar ainda não que eu tô focado aqui na bom enquanto eles vão construindo aqui eu posso eu posso caramba eles não liberaram isso aqui ainda aí acho que nem preciso fechar aqui né porque aqui não vou fechar vai fazer direitinho com a câmera afastada assim eu consigo fazer tarefas de atalho tá por exemplo o G escavar o B é pra limpar os canos essas coisas assim dá pra fazer tá mas tarefas de construção não tem como só se você acho que se você pegar alguma coisa pra construir e depois der Alt S aí ó aí você pode construir assim ó a distância mas com o Alt S aberto você não consegue selecionar o que você quer fazer então vamos enquanto eles vão construindo ali aquela parte de cima aqui já liberou tudo tem um pouquinho aqui que ele esqueceu de escavar aqui se cair meteoro aqui na diagonal acho que não vai chegar até aqui não porque aqui tem um pouco de gás acumulado aqui então o que eu vou fazer aqui eu vou desconstruir as portas aqui assim que ele quiser desconstruir obrigado aí não perde o aço não perde nada na verdade tudo que você constrói se você desconstruir você não perde o material o material volta pra você e a gente vai colocar aqui nessa linha reta as portas então deixa eu ver cadê a porta escotilha reforçada então vai ser aqui posso pôr um pra cima não tem problema vou pôr um pra cima então vai ser uma aqui uma aqui vou manter o mesmo esquema é aí beleza subir aqui a escada então o que eu quero fazer eu quero fazer uma estrutura de porta pra quando o regolito cair em cima eu só abrir a porta e o regolito ir lá pra baixo tá isso aí vai facilitar bastante então vou pôr mais ou menos aqui assim e assim manter aqui o mesmo esquema que eu fiz da escada aqui vai subir escada aqui vai subir escada aí tá quase hein tô botando não não tomou aqui eles não fecharam ainda beleza aí aqui eu vou colocar o observatório cadê? não estações observatório de alguma alguma de ouro nossa deu certinho só preciso abrir aqui ele vai se prender ali dentro quer ver? ele tá com a tarefa de proximidade ativada se tiver olha lá tá vendo? é isso que a tarefa de proximidade faz executa uma ação do que tá mais próximo pro duplicante vou deixar ele subindo aí vai ficar ali ah como é bom botar seus duplicantes pra construir alguma coisa e eles construírem é um dois três quatro será que eu não posso ir aqui eita vamos meu povo se eu quebrar aqui ela já sai na hora que eu pus pra quebrar ela dormiu ah como é bom estar protegido dos meteoros eu vou ter que quebrar aqui aqui e aqui eu acho que aqui também por causa da da antena eu preciso da antena né pra controlar essa abertura e fechamento das portas bom sai daí aqui tá pra construir pra amálgama de ouro ok vamos pôr o observatório esse episódio vai ser um pouco mais longo tá o observatório aqui a energia vai continuar subindo da mesma forma através de cabos condutivos depois a gente vai automatizar isso aqui não sei como mas a gente vai dar um jeito de automatizar isso aqui tá eu quero que esse espaço aqui de baixo aqui seja é como se diz seja um espaço pra não atrapalhar a gente vou deixar um espaço vai ser um acúmulo de lixo essa parte aqui de baixo desconstruir aqui desconstruir aqui aqui nós ainda vamos utilizar portas pra ele chegar até lá e aqui também vai ter que ter mais duas portas espero que vocês estejam entendendo eu coloquei construído isso aqui com ferro não poderia ter colocado cobre né colocar ferro a quantidade de ferro que tem aqui energia cabo condutivo ferro e boa aqui eu coloquei pra ferro 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 deixa assim mesmo essa maneira aqui acho que é mais inteligente de resolver a parte do regolito ficando em cima das estruturas agora só uma dúvida que eu fiquei é se eu vou precisar aqui eu estou sub-tubo né tubo radiador cadê ah esqueci de trazer também pra cá vidro um vidro aqui material manufaturado vidro vai trazer o vidro que eu fiz pra cá porque eu utilizo o vidro aqui por enquanto só escotilha aqui agora eu tenho que trazer o tubo é muito importante que eu faça esse tipo de construção com vocês assistindo tá do que eu faça fora e depois falo eu fiz isso aqui ó tá porque isso aqui é uma coisa nova construir tubo na base e tal é uma coisa que todo mundo sabe fazer já entendeu mas isso aqui é uma coisa nova tem que trazer oxigênio beleza aqui eles conseguem pular aqui esse calor nunca vai passar pra cá porque aqui é vácuo eu fiz esse de absalito aqui porque eu tava pretendendo fechar aqui com 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 as placas de fundo né chegou mais um duplicante vamos ver se é bom agora vamos secar sempre tá não nossa menos 5 de atlético que isso rejeitar todos é só vou pegar um duplicante que tenha pelo menos 5 pontos de atlético e tenha algum interesse bom por exemplo operar alguma coisa assim ou um duplicante que tenha muito manuseio mas muito manuseio mesmo tá tipo 8 7 8 aí eu não vou me importar com os traços negativos tá rejeitar todos e voltar lá pra cima apertei o talho errado vamos ver o gelo aqui ninguém veio aqui ainda ok levar oxigênio pra cá é eu não sei como é que eu vou fazer pra controlar isso porque infelizmente eu não posso construir hum eu não posso construir nada que seja automação por exemplo eu não posso colocar um sensor térmico em cima de onde já tem coisa construída esse é o problema depois eu vou bolar alguma coisa pra automatizar isso daqui vai dar pra pôr mais uma porta aqui já já vem todo mundo de uma vez pra construir subir a escada até aqui só pra finalizar eles vão precisar quebrar quanto de espaço que ocupa isso aqui dois então tá certinho vou colocar dois satélites detector espacial um vai aqui e o outro vai aqui é dois espaços mesmo que usa só quebrar aqui e aqui mais um detector espacial automação e automação com ferro claro por por enquanto vai até aqui estes dois aqui tem que estar interligado aqui vai sair uma porta não pra inverter esse sinal e não vou ligar aqui por enquanto deixa só assim talvez eu acho que eu posso resfriar isso aqui com água mas pra eu resfriar isso aqui com água eu teria que construir estruturas de fundo pra essa água não ser perdida pro vácuo ah tá faltou energia energia e energia sem travar eita agora pensou hein aí acho que eu não vou conseguir desconstruir esse último bloco aqui vou ter que fazer uma escadinha aqui não sei se a escada tapa a visão do se tapar depois aqui não precisa que eles conseguem ir pelo outro lado e aqui agora eu começo a desconstruir acho acho melhor vamos fazer isso agora cancelar 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 desconstruir por importante não vou desconstruir não desconstruir aparentemente aparentemente creio eu que vai dar certo começar a desconstruir aos poucos aqui começar pelo meio posso construir aqui também ah não tá aquecendo minha nossa esqueceu vai quebrar eita o gabriel já veio já ó nem esperou o gabriel nem esperou tá pronto já entrou e já foi trabalhar ó lá vamos ver como é que tá a linha de visão aqui 55% vai aumentar ó o bicho é brabo olha quebrou ah ia quebrar não tem jeito é mais fácil desconstruir tá e construir outro ó Bruno você vai ficar preso aí a malguma de ouro ó tá diminuindo a temperatura dela porque ela tá em contato com a porta que tá aumentando a temperatura ah faltou energia não vai ficar um ano aqui abrindo e fechando aí foi nas costas vamos construir de novo a estação até a gente conseguir acertar isso aqui de uma maneira que seja eficiente aí então pra isso aqui se tornar eficiente eu preciso como é que tá a linha de visão disso aqui qualidade do detector 0% de efetividade referência para o maquinário pesado próximo roxo do bloco obstruindo a visão tá tá é que eu tenho que destruir isso aqui ainda e isso aqui desconstruir aí por enquanto o que eu vou fazer eu vou isolar aqui um absalito 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 não é pode ser absalito tem que isolar aqui né na verdade eu poderia isolar aqui nem precisa dessa última corta eu vou isolar aqui vamos ver se vai melhorar aqui desconstruir aqui aqui eu só vou chegar só com escadas uma escada aqui uma escada aqui uma escada aqui aqui eles já conseguem alcançar pegar de volta meu aço aqui já para ter desconstruído tudo isso aqui queimadura solar beleza hein Camila que beleza hein Camila que beleza hein Camila ai nossa mas ficou estrupiada vamos ver como é que ficou aqui o vital dela o Gabriel está com 85 aqui queimadura solar passa sozinha não chega a perder vida voltar lá aqui eu ainda não sei como é que eu vou por enquanto o que eu vou fazer eu preciso de uma estrutura de fundo aqui para que eu não perca água que eu vou trazer para cá para cima para resfriar isso aqui então a minha ideia é que a água escorra para o lado de cá então vou precisar de parede de fundo a rocha mais próxima que eu tenho aqui eu tenho rocha máfica rocha máfica é termo reativo é bom que vai espalhar entre entre todos opa faltou energia o que aconteceu fechar tudo aqui eu ponho porta camilinha quase foi não precisa de energia nessas portas e por enquanto o que eu vou fazer eu vou fazer um sistema aqui de cabo automatizado até aqui com temporizador chegou mais um duplicante vamos lá não esse aqui eu fiquei tentado mas o interesse dele é suprir esse tem o perar mas não tem nada de manuseio fiquei bem tentado aqui na Maria mas vou rejeitar tá dormente? isso aqui tá dormente e esse aqui tá dormente também precisaria analisar ele deixa ele aí quietinho 38 graus temperatura tá subindo aqui olha o tanto de terra aqui pegar tudo essa terra pra mim já 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 tá tudo tudo meu já daqui pra baixo é tudo meu já então tá tranquilo tô construindo os cabos automatizados aqui na porta já vai fazer com que eles não passem mais por aqui fazer com que eles dêem a volta por aqui eita demora pra construir as estruturas de fundo utilitário parede de fundo opa tá acabando minha energia aqui ou não chegou ah não chegou falta construir o cabo ali que susto deixa eu diretar aqui automação e aqui também que é automação aí pegar aqui de volta nosso nosso aço eu vou respirar isso aqui com água aí eu não posso deixar essa água fazer um reservatório pra ela aqui ninguém alcança isso aqui posição inacessível olha aí escada 9 beleza vamos dar uma olhada lá embaixo nossa produção de aço continua 6.6 toneladas gastamos bastante aço tem bastante fóssil ainda pra pegar bastante mesmo tá bem tranquilo vai ter bastante aço pra fazer e aqui já é o canto do mapa já o perigo petróleo como é que tá o petróleo fala nisso vamos ver aqui tem bastante depois eu vou abrir aqui por cima faço um chãozinho aqui e abro aqui esse petróleo concentrado vai pra lá também esse aqui não dá pra puxar mas esse aqui dá eita nós 12 mil quilo aqui tem bastante petróleo vou puxar esse petróleo pra cá deixa eu puxar aqui em linha reta vamos ver vai dar bem na reta desse outro aqui infelizmente tem que fechar aqui pra poder trazer esse petróleo pra lá pra aquelas duas bombas é mais fácil você abrir pra puxar pras bombas do que ficar fazendo várias bombas e pra cá eu não sei o que tem ainda já já vou descobrir alguém veio aqui mexer aqui vamos lá no espaço e aqui tá inacessível também acabou a energia deixa eu descobrir o que tá acontecendo aqui 2640 watts o que que é que tá consumindo tudo isso ah tá quando acaba a energia daqui porque tem dois entendi entendi é facinho resolver isso aqui eu coloco aqui deixa eu até soltar a pausa aqui aqui dentro como é que tá a temperatura 124 125 aqui dentro a temperatura tá boa 73 65 pra resolver isso aqui eu vou fazer isso aqui vou abrir aqui na verdade eu poderia fazer nessa reta aqui e aqui é mais fácil é só mexer nesse chão aqui chão de rocha ígnea e aqui eu vou construir um um dos grandes aqui cadê energia transformador de energia dos grandes pô Marcelo você nunca usou agora por quê simples porque ele armazena 4000 joules só por causa disso põe ele pra cá energia ele vai carregar quando o circuito tiver em baixo uso e vai ficar com esses 4000 joules guardado ali dentro dele e aí quando ele for utilizado ele consegue mandar essa energia lá pra cima acumulada e ele não desperdiça energia não tem desperdício é uma bateria que não desperdiça um transformador eu preciso fazer um vídeo falando sobre e aqui eu plugo aqui e aqui eu tiro esse cabo daqui deixa ele terminar de construir aqui aí eu por que que ficou aberto lá tá e aqui eu tenho que continuar com as paredes de fundo cadê utilitário paredes de fundo passar nas portas também e quando elas abrem vai abrir vácuo e a água vai escorrer por aqui agora eu não sei talvez eu faça um reservatório aqui só nem precise de tudo isso não vou precisar de bastante água aqui então vou fazer um reservatório mais ou menos desse tamanho aqui assim eu cancelo aqui eu vou fazer não pode até aqui o reservatório porque aqui vai cair rocha vai cair até aqui embaixo a rocha então eu tenho que cancelar é daqui pra cá então aqui é o 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 e aqui eu deleto este aqui e é esse cabo aqui ele vai me garantir energia pra tudo aqui em cima Tranquilo, aqui não vai passar de 2.000 Nunca vai passar de 2.000 aqui Então o cabo nunca vai quebrar Porque ele consegue enviar mais que 2.000 E ele tem 4.000 Joules acumulado Com desperdício zero Então toda vez que o sistema Sobrecarregar aqui Não tem o risco de quebrar o fio E não tem o risco de ficar sem energia E eu não preciso de baterias Esse negócio de bateria em reserva não existe Não existe Você só precisa ter um sistema que gere energia o suficiente Vai ficar doidão aqui Deixa eu ver E aqui eu preciso construir a escada um pouquinho mais pro lado Infelizmente A escada ficou mal posicionada Vamos subir a escada Aqui Estão quase terminando aqui já Só não consegui terminar de construir É só não tá abrindo aqui Porque eu não coloquei aqui Não liguei ainda o cabo aqui pra abrir Hum, tá errado ainda aqui Não pode ser aqui E eu tô na hora eu vou no lugar errado Utilitário Papel de parede de fundo Oxa máfica Só que ele nem precisava Porque eu vou construir Cadê? Bloco de Absalito Aqui Aqui Esse aqui vai ser o meu reservatório De água Pra resfriar Essa encrente aqui Como é que tá a temperatura dele aqui Tá em 43 graus Ixi Tá entrando aqui no meu bioma Gelado Bom Acho que Deu pra entender Né Esse episódio foi maior do que eu tava postando ultimamente Porque eu queria que ele fosse um pouco mais especial mesmo Tá Porque agora a gente adentrou De verdade mesmo Na Na parte aqui do Do espaço Eu ainda vou fechar aqui Finalizar essa parte aqui E vou Fazer algum esqueminha Pra levar a água lá pra cima Posso até usar aquela água pra resfriar E aqui tá tudo certo Preciso fazer um vídeo falando sobre energia Pra Elucidar esse tipo de dúvida que o pessoal tem Senão Fica complicado O pessoal não tá entendendo direito como funciona a energia no jogo Aí meu filho Constrói aí Beleza E é isso aí Vou finalizando por aqui Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E ativar as notificações 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 E ativar as notificações